Toque de bola, oferecimento, Brahma. Imagina virar sócio e ganhar desconto em Brahma. E do freio, ainda mais gostoso, parece milagre. Amigos da Nova Nordeste, um grande abraço, uma ótima noite de sábado. Você ligado aqui na capital pernambucana, na região metropolitana do Recife. Você nas cidades também no interior do estado. Todo mundo assistindo aqui mais uma vez um toque de bola. E hoje recebemos com muito prazer o professor Charles Muniz. Comandou nesta série A2 do campeonato pernambucano o time do Jaguar. Presença também de Carlos Júnior, que comandou o time do Centro Limorense na série A2 do futebol pernambucano. E o nosso comentarista da rádio CBN e da seleção do rádio, Felipe Farias. Muito prazer que eu dou boa noite aqui ao Charles Muniz. Tudo bem, professor Charles? Boa noite, é uma satisfação. Boa noite a Júnior, a Carlos, a todos e dizer que é uma satisfação voltar aqui a esse convívio. Que legal. Carlos Júnior, tudo bem com você? Tudo bem. Boa noite a todos. Dizer a vocês que também é uma satisfação estar ao lado do professor Charles, ao lado de vocês aqui fazendo o programa. E falar um pouco de futebol pra gente é muito bom. É muito bom. Felipe Farias, tudo bem com você, Felipe? Tudo tranquilo, Alexandre. Boa noite, boa noite, amigos do Toque de Bola. Estive ao lado desses dois aqui na Série A2. Tive o prazer de entrevistá-los, de acompanhar um pouco do trabalho tanto do professor Charles Muniz como do Carlos Júnior. Deixa eu começar a fazer uma pergunta aqui pro professor Charles Muniz. Acho que o torcedor do Jaguar, ele fica se questionando até agora na competição. A competição que já foi, né? O Jaguar deu adeus a essa competição. O que que faltou pro Jaguar chegar, na sua opinião, Charles? Olha, o Jaguar, ele, em termos de jogo, foi um detalhe de um pênalti, né? Pra nós não passarmos para a fase seguinte. Já que nós tínhamos a condição de nos classificarmos, infelizmente, como é coisa de futebol, não foi convertido um pênalti aos 40 minutos do segundo tempo. E aquilo, eu tava conversando com o Carlos ainda há pouco, é coisa de futebol. E quanto à evolução, todos nós ficamos satisfeitos com o resultado, porque foi uma equipe que foi formada em 12 ou 13 peneiras, poderemos dizer, na Universidade Rural, onde 78 atletas foram vistos. Dali, tirou-se alguns e participaram, a média de oito atletas que participaram conosco. Outros atletas de Jaboatão, oriundos de uma Copa Pernambuco do ano passado. Um plantel, para eu lhe dizer, a folha de pagamento dos atletas chegava, não ultrapassava 23 mil reais. Quer dizer, uma folha de pagamento baixa, uma diretoria atuante dentro das suas possibilidades, um grupo pequeno, mas poeso, e teve também uma ajuda da Prefeitura. Nós sofremos muito porque nós não tivemos o nosso campo, jogamos todas as partidas em campos de adversários. Quer dizer, que isso tem uma influência grande também. Mas, no contexto geral, o rendimento foi bom e, por questões de futebol mesmo, de detalhes, nós não conseguimos galgar uma fase posterior. Daqui a pouco a gente vai falar num detalhe interessante que o professor Charles Muniz frisou. Peneirão. Há muito tempo não ouviu falar dessa palavra aqui no futebol pernambucano. E no futebol brasileiro, é difícil hoje você realizar um peneirão, colher atletas, fazer aquela busca bem mais apurada. A gente vai falar já já sobre isso, viu, professor? Carlos Júnior, a pergunta para você vai ser um pouco mais áspera, eu colocaria dessa forma. Um time que tinha Carlinhos Bala, Rosenbrick, Eduardo Heré, Candinho, jogadores experientes, conhecidíssimos do torcedor pernambucano. Por que não chegou? Olha, como o professor Charles bem colocou, a segunda divisão, a gente vem fazendo, vinha crescendo dentro da competição. Antes da chegada do Carlinhos Bala e do Rosenbrick, a gente vinha num processo de maturação. E aí, com a chegada do Carlinhos Bala e do Rosenbrick, deu um pouco mais de sustentabilidade. Só que chegou num momento que era um momento da dividida, um momento crucial do... E a gente não levou tanta sorte. Nos momentos de decisão, lá estavam, quer dizer, não estavam nem o Rosenbrick, nem o Carlinhos Bala. Sofremos com as expulsões do Carlinhos. O último jogo, o Rosenbrick não participou, que estava no hospital, com problema... Talvez o médico tenha falado que poderia ser um cálculo renal. Mas, enfim, no momento das decisões, a gente não tinha as nossas peças de fogo. Mas agora não tem muito o que a gente questionar. A gente sabe que fez o... O Centro Limoirense não estava preparado para uma primeira divisão. Veio se preparar do meio para o final. E não é assim que se faz para um... Você tem que planejar. Você tem que vir, sentar. Toda uma programação, todo um planejamento você tem que ter. E esse planejamento tem que ser feito antes de começar a competição. Então, não adianta a gente querer... Aí viu que a equipe estava evoluindo, aí disse, não, agora vamos apostar. Não funciona dessa forma. Chegamos em Olinda, por uma falta de concentração, tomamos três gols e é muito difícil, numa quarta de final, você tirar três gols dentro de casa. A gente acreditou até o último momento, mas ficou insustentável, porque a equipe do Olinda é uma equipe muito bem montada pelo seu treinador, Nereu Pinheiro. E foi lá para Limoiro, segurou o resultado, ficou ali marcando meia quadra, marcando meio campo e a gente não conseguiu furar, não conseguiu furar. No final do jogo, um chute de Candinho, uma bola parada, ganhamos o jogo de 1x0 e o resultado não era, não dava a passagem. Não era o suficiente. Não era o suficiente para passarmos para a próxima fase. Mas o que a gente deixa é o legado. Graças a Deus, o legado que nós deixamos, o profissionalismo que a cidade nunca teve, a cidade nunca houve, nunca viu um trabalho com tanta estrutura que a gente montou, o professor Danielson Pedro, o professor Jair Simões, o Jorge Luiz, o treinador de goleiro. Então a gente chegou com a equipe muito bem montada, para dar essa estrutura para os atletas, mas faltava muita coisa, faltava muita coisa ainda para que a gente pudesse chegar a uma primeira divisão. Não é só, eu dizia aos meus atletas, não é só chutar uma bola, tem muita coisa que envolve o chute da bola. Então a gente precisa estar com tudo ajustado para que dentro desse ajuste a gente possa colocar o time na primeira divisão. Mas ficou aí a experiência, ficou o trabalho para que o centro tente novamente no próximo ano e que se estruture melhor, que dê uma condição melhor de alojamento, de acomodação, de alimentação, de tudo que venha, para que seja um pouco melhor, para que a gente não sofra tanto e leve esse time à primeira divisão, um time centenário, um time de uma marca tão forte como o centro limoerense. É, conversando aqui nos bastidores, eu até colhi uma informação interessante. Confesso a vocês que andei meio distante da Série A2 do futebol pernambucano, porque quando saí do interior, que eu sou de Garanhuns, e acompanhei muito a trajetória da AGA, do 7 de setembro. Aliás, naquela época, quando a AGA e o 7 subiram, disputavam a Série A2, que conseguiram acesso à Série A1 do futebol pernambucano, foi uma festa, né? Garanhuns não dormiu, foi impressionante, foi espetacular para o interior do estado, até conversei com o Carlos nos bastidores aqui, que Garanhuns hoje não comporta duas equipes de futebol, como eram na época a AGA e 7 de setembro. Tanto é que a AGA agora fechou, com aquela velha rivalidade, se colocar futebol, quem faria melhor, não suportou. E eu sei como é difícil fazer um futebol hoje na segunda divisão do campeonato pernambucano. Até colhi aqui do Carlos, que ele já passou pelo 7 de setembro também, né, Carlos? No ano passado. No ano passado, fui técnico. E ouvi muita reclamação no ano passado da estrutura lá do 7, né, Carlos? Complicado. O futebol da segunda divisão é muito difícil, é muito dura. O professor Charles sabe disso. É muito dura a realidade. São pouquíssimas as equipes que têm uma estrutura, que dão essa estrutura de trabalho. São pouquíssimas. A Olinda é uma equipe, o Vitória é uma equipe dessa, o Timbaú, o Bailão. São pouquíssimas as equipes que têm a disposição, têm o comprometimento com a competição, que sabe fazer esse... sabe transportar bem dentro do futebol. Se a gente não tiver como conduzir bem, não vai para lugar nenhum. A gente vai sempre morrer na praia. Mas o que fica é que você, tendo a possibilidade, outros anos, de galgar, como o professor Charles deixou, deixou um legado agora lá no Jaguar. Deixou um legado que vai ser aprimorado o que ele fez. Ele acabou de falar que uma das menores folhas da competição foi dele, com R$ 23 mil. É isso, professor? Exatamente, é. É uma maravilha isso. Você vê o Araripina gastando quase R$ 300 mil e ficou pelo meio do caminho. Aliás, o Araripina é do meu amigo Fernando Alves, que está nos assistindo agora. O Fernando que já passou, trabalhou com a gente no rádio, no meio radiofônico, e agora está na área do futebol, esteve ao lado de Barbieri, do Carlos Barbieri, de alguns dos clubes do Brasil. E agora no Araripina, mas não conseguiu acesso. Filipe Farias, que foi repórter aqui da Nova Nordeste durante a competição, acompanhou com o Léo Medrado, com o Vitor Araújo, grandes jogos por esta série A2 do futebol pernambucano. Foi boa a competição, Filipe? Gostei, Alexandre. Gostei muito. Não é porque estou aqui com o Carlos Júnior, mas para mim foi uma das equipes que mais me encheu os olhos. O centro? O centro limoerense. Eu tive a oportunidade de fazer dois jogos. Os dois jogos que eu fiz, o centro limoerense acabou vencendo, que foi contra o Ibis e contra o 7 de setembro, lá em Garanhuns. E é uma equipe que tinha um toque de bola bem aprimorado, com o Rosenbrick, com o Candinho. O Candinho que eu não conhecia. É um jogador muito bom, um jogador que tem um chute de fora da área muito bom, cobrança de falta. Era aquele cara que acabava até correndo pelo time. Ele não deixava o time se afobar, conseguia distribuir bem o jogo, cadenciar quando era necessário e chamava a responsabilidade. Me surpreendeu a eliminação do centro, mas como o professor falou, acho que o centro deixou para se planejar durante a competição. Aí fica complicado de ter esse fôlego no final, na reta final, nas decisões, mas se o centro tivesse se planejado desde o início, talvez tivesse esse fôlego que acabou faltando. Não depender somente de peças pontuais, como o Rosenbrick, como o Carlinhos Bala, mas sim de um coletivo, de um conjunto mais forte. E eu também queria fazer uma pergunta para o professor Carlos. Se durante a competição, depois da chegada do Carlinhos Bala e do Rosenbrick, você sentia uma provocação a mais por parte dos adversários, justamente para provocar uma expulsão que acabou acontecendo nas partidas do centro e acabou prejudicando a sua equipe. Sim, eu sentia que em todo lugar que nós íamos jogar era notório, tanto para o Rosenbrick como para o Carlinhos Bala. Vinha as ofensas, vinha a questão do... Ah, é aí, jogador? Mas a gente anterveio isso, a gente fez uma análise prévia, chamou os jogadores. Assim que foi concretizada a contratação dos dois, nós chamamos o grupo inteiro, mais os dois atletas que foram contratados. E fomos muito felizes naquele momento em dizer, ó, vai haver problemas, só que o grupo tem que blindar os dois jogadores. Eu chamei e disse, ó, a gente tem que passar por isso. Se o grupo não conseguir passar por isso, vai ter problema. Então, a gente sabia que onde a gente fosse jogar, o torcedor ia chamar de cachaceiro, ia chamar de ex-jogador, ia chamar disso, daquilo. Enfim, a gente conseguiu superar isso. Em todo lugar que a gente foi, escutava tudo isso, mas escutava e não tinha problema algum. E tanto é que a gente fez as partidas que fizemos, os jogos que fizemos. Nós não fomos felizes na questão do mata-mata. Entramos desconcentrados, achando que o quarto colocado não representava tanta força como a gente viu. E o Olinda entrou de uma maneira que nos surpreendeu. E aí, com menos de 30 minutos, já estava 2 a 0. E no segundo tempo, que a gente conseguiu igualar o jogo, tivemos a infelicidade do nosso atleta, foi tentar desviar a bola, fez o gol contra. Então, para tirar um placar desse, de 3 a 0, com a equipe tão bem postada, tão bem montada como a equipe que o professor Nereu sempre monta, é difícil. Levamos o jogo para a Limoeiro, mas não foi suficiente. Outra equipe que me chamou a atenção, Alexandre, foi o Timbaúba. O Timbaúba ficou 15 jogos invictos nessa competição. Acabou perdendo essa invencibilidade para o time do professor Charles. O Jaguar acabou sendo derrotado na primeira partida, mas conseguiu reverter essa vantagem jogando o Timbaúba. E eu fiz o jogo lá em Timbaúba, eu vi esse apoio da torcida. É uma diretoria atuante, investe, então dá essa organização e tem um jogador que faz a diferença, que é o veterano Djalma. Ele ainda joga, Djalma que jogou pelo esporte. E tem a oportunidade de Timbaúba voltar à primeira divisão com o nome da cidade. Timbaúba que já esteve representado na Série A do Campeonato Pernambucano, pelo Manchete, pelo Recife, mas nunca com o nome Timbaúba. É verdade. Aliás, na época que eu acompanhava essa Série A2, a segunda divisão do futebol pernambucano, o professor Charles Muniz, o Luiz Carlos jogava no 7 de setembro de Garanhuns, depois foi para a Ága. E quando ele chegou em Garanhuns, mas foi uma festa enorme, porque ninguém esperava para uma segunda divisão do futebol pernambucano. Você vê o Luiz Carlos, que foi um artilheiro, que disputou competição pela seleção brasileira na Sul-Americana, aliás, numa competição, numa seleção que não era de convocação para a Copa, mas era para amistoso, para ir para competições importantes, se preparava para competições importantes. E o Luiz Carlos, que foi artilheiro do esporte, fez história, um dos maiores artilheiros do Brasil. E dessa competição agora, observar hoje um Carlinhos Bala, um Rosenbrick, eu pergunto a você que viu tanta gente ser lançada aqui no futebol pernambucano. É difícil comandar essas feras, professor Charles Muniz? Não, não é difícil. O que ocorre é que cada equipe, é como se fosse assim, cada pessoa tem sua individualidade. Para dar um exemplo rápido da nossa, a nossa equipe, ela participou, começou de um planejamento, de uma conversa, perguntando a mim qual seria a minha ideia diante da formação do Jaguar. Então, foi feito quanto é que nós poderíamos investir. Vimos que a possibilidade era mínima daquilo ali. Então, vamos partir para conseguir atletas. Aí, como? De que forma? Aí, dentro do próprio Jaboatão, fizemos a visita da nossa diretoria ao prefeito, e o prefeito deu o apoio. Mas o objetivo principal era dar oportunidade à parte social, aos atletas de Jaboatão. Então, começamos a fazer esses peneirões, como você bem fala, e ali você vai catalogando. Antes de fazer o peneirão, eu fui a todos os responsáveis por escolinhas, Joaquim, Piá e outros, que têm bons trabalhos já nas comunidades. Mas tem muita gente fora que não tem oportunidade? Tem, muitos bons jogadores. Agora, você fazer esse jogador profissional, aí entra um, é um hiato que é para muito pouco tempo para ser vencido. Um exemplo, nós profissionalizamos cerca de 12 a 13 atletas. Aí, de repente, você vai competir com atletas já formados, que já têm uma maturidade. Aí, você tem que entender as dificuldades. E, partindo daí, nós formamos aquela equipe simples, com um plantel bastante reduzido. Tanto é que, em determinadas, a terceira ou quarta rodada, nós não tínhamos ainda, para o banco, nenhum jogador de ataque e nenhum jogador de defesa para o banco. Aí, eu só tinha jogador de meio campo, porque é a luta enorme para conseguir, para deixar em condições. Agora, falando dos atletas, como é o Carlos de Carlos, pense numa coisa que parece ser fácil. É o seguinte, é que você está conduzindo uma equipe, aí é quando o Carlos falou, e eu me coloco no lugar dele, porque em equipes profissionais da primeira divisão, como nós já tivemos a oportunidade de trabalhar, decidindo um título, ocorre o seguinte, a euforia da direção, que é amadora, veja bem, a equipe de Carlos, eu assisti justamente esse jogo contra o Ibis, que eu estava comentando, pense numa equipe bem formada e um jogo bonito, porque a equipe do Ibis era uma equipe com muito bons atletas. E um bom treinador, Paulo Jônia. Era uma equipe formada não mais para perder, para vencer, é isso? Não, o Ibis, junto com a Funesio, não é isso? Foi uma equipe boa. E a equipe de Carlos fez um excelente jogo. Ali a equipe, eu acredito, estava na fase de ascendência, ainda dentro da competição, e que é o ideal. Aí de repente a diretoria, que é amador, veja mesmo, que está eufórica com aquele crescimento, acha que contratando um jogador de nome, aquele jogador vai encaixar e vai elevar o nível da equipe. E pode, só que, para que isso aconteça, o jogador tem que estar em ritmo de competição, o jogador tem que encaixar na filosofia de jogo. Tudo isso aí cai nas costas do treinador, porque o treinador, por uma questão lógica, vai ter que botar aquele jogador e adequar a ele. O treinador passa até a ser um pouco de tudo, né, Carlos? De tudo. De tudo, de tudo. O cara que prepara, que dá força. Aí coincide da expulsão, de não ter aquele atleta na hora certa. Aí, como diz assim, há uma quebra, uma quebra, poderia dizer assim, em biologia, da homeostase. Às vezes a quebra da homeostase, daquele conjunto, faz com que eleve. E, às vezes, faz com que desagregue, sem ser de uma forma de briga, de nada, mas o contexto que estava tão organizadozinho passa a não funcionar tão bem. Tem que ter um entrasamento, não somente dentro de campo, mas dentro do vestiário também, para que não haja essa vaidade, para que não haja esse entendimento. Mas, para conduzir numa fase que estava dele, não é fácil. É verdade. Não é fácil. Eu tenho essa pergunta para o Carlos e eu vou fazer já já. Antes, a gente vai falar da Brahma. Seja sócio. Bem-vindo ao Movimento por um Futebol Melhor. Ele é a união de torcedores, clubes e grandes empresas que acreditam que o nosso futebol tem um potencial gigante para se desenvolver mais. Com melhores estruturas para as equipes, estádios modernos e maiores craques jogando aqui, vamos ajudar a fazer tudo o que o país do futebol sempre mereceu. Para entrar nesse movimento, tem que ter amor à camisa e ao bolso. Tem que ser fanático para o futebol, mas também para os descontos. Tudo começa com uma carteirinha de sócio na mão. Isso mesmo. Você precisa ser sócio do seu time do coração. O que eu vi em todos esses anos de Europa foram milhões de sócios apoiando seus times nos estádios sempre lotados, fazendo com que seus clubes crescessem e ficassem enormes aos olhos do mundo. E é isso que está acontecendo agora aqui no Brasil. Só que ainda melhor, como você nunca viu, os benefícios dos sócios deixaram de ser simplesmente na compra de ingresso. É claro que os programas de sócios já existem, mas nunca tiveram as vantagens que você vai ter agora, torcedor. A grande novidade são os descontos inéditos em serviços e nas compras de supermercado. São vários produtos participantes que você paga mais barato e em várias redes credenciadas e espalhadas pelo país. Virou sócio, pagou a mensalidade, fez suas compras. É só dar o CPF no caixa. Na nota fiscal ainda aparece o quanto você economizou. Você vai ver, os descontos podem ser maiores que a mensalidade. Vai valer a pena ser sócio mesmo se você não conseguir ir no estádio. E assim todo mundo vai ganhar. Os torcedores e os clubes. Tudo para fazer o nosso futebol finalmente ser do tamanho do Brasil. Chegou a hora. Junque-se a nós. Seja sócio do seu time. Movimento por um futebol melhor. Ganhe o futebol, ganhe o torcedor. Muito bem. Seja sócio. Ótima mensagem aí para você que gosta, que ama seu clube. Estou recebendo aqui, rapaz, de presente do Carlos Júnior. Camisa do Centro Limoerense. Para vocês verem aí. Camisa bonita com a garra aqui patrocinando. Centro Limoerense, portanto, a camisa 2013 do Centro. A pergunta que eu queria fazer para você, Carlos, é até um pouco difícil de se responder. Ou talvez para você seja fácil. Estava lá vivendo os bastidores do time. Enfim. Existe um Centro Limoerense com o Carlos Alberto Oliveira. E sem o Carlos Alberto Oliveira? Para quem não sabe, quem não está por dentro, ligou agora aqui no programa. O Carlos Alberto Oliveira, que era o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, que nos deixou, faleceu, ele tinha, além de ser de limoeiro, ele tinha uma ligação muito forte com o Centro Limoerense e dizia que o Centro Limoerense teria, tinha que participar dessa primeira divisão do Campeonato Pernambucano, que tinha condições, que o público de limoeiro gosta de futebol, que tem gente lá que apoia e que a Federação nunca iria abandonar o Centro Limoerense. Por isso que eu te faço essa pergunta. Existe um centro com e sem o Carlos Alberto Oliveira, na sua opinião? Olha, eu não sei te dizer se com ele, porque eu nunca participei, mas sem ele ficou muito difícil, todos os jogos e todos os adversários que a gente participou diziam, ah, esse é o time da Federação, esse é o time do ajeitadinho lá que o Carlos Alberto ajeitava, mas para a gente... Isso ia acontecer sempre, né Carlos? Para a gente, arbitragem, tudo dava contra, arbitragem, bandeira, você vai jogar contra todo mundo, até porque eles são orientados para que sejam imparciais, mas na dúvida dá contra o outro centro, porque é o time de Carlos Alberto. Então, todo lugar que a gente passou teve essa... Essa é inverdade, porque não é verdade. Nós somos um clube de futebol como outro qualquer, né? Independente se o Carlos Alberto ou qualquer outra pessoa goste do centro, goste do Jaguar, goste do Olinda, goste do... Está ali participando, mas a gente sentia essa dificuldade, a gente sentia. Eu queria falar também na questão dos atletas, já que o Charles Muniz frisou aí que não é difícil trabalhar às vezes com ele. E você, como é que você... Qual foi a linha que você adotou lá no centro, tendo Rosenbrink e Carlinhos Bala? Você adotou aquela linha mais amigo, mais parceiro, mais boleiro? Até teve uma matéria curiosa semana passada que o Renato Gaúcho disse que ia conversar com um atleta do time, mas não ia puxar a orelha dele, ia dar carinho a esse atleta e gerou muita polêmica com relação a essa expressão do Carlos Alberto. Como é que foi a... Aliás, do Renato Gaúcho. Como é que foi o teu relacionamento com o Rosenbrink e com o Carlinhos Bala? Foi difícil comandar ou você adotou a postura mais paizão dos atletas? Olha, eu vou te falar o seguinte, que a minha conduta é extremamente profissional para qualquer um deles. A gente vai afagar no momento certo e vai bater em outros momentos. Então, com o Carlinhos, com o Heré, com o Candinho, com o Eliton, com o William, com qualquer um, para mim, o jogador não tem distinção. Tanto prova que não tem distinção que o Carlinhos chegou atrasado num jogo, se não me engano foi contra o Ibis, e aí tinha marcado seis horas para fazer a pré-eleção, ele chegou seis e quarenta, e ele foi com a camisa dez para o banco de reservas, e eu tinha colocado o outro no lugar dele. Porque você tem que ter coerência, você tem que ter profissionalismo. Se você não tiver profissionalismo na frente, as coisas atropelam, passam por você e você perde o comando. E treinador de futebol, o professor Charles sabe disso, a gente não pode perder o comando. Então, sempre com coerência. Você vai afagar no momento certo, você vai entender o problema de um atleta, até porque ele carrega toda uma família nas costas. Às vezes a mãe está com um problema, afeta o atleta. O pai está preso, afeta o atleta. O tio está passando por uma situação de transplante, alguma coisa, afeta o atleta. Então você vai afagar no momento certo. Mas também no momento certo você tem que... Opa, calma, não é por aí não. É dessa forma aqui. Então, extremamente profissional. Ô, professor Carlos, a gente está falando aqui do Carlinhos Bala, do Rosenbrick, do Candinho, do Eduardo Heré. Mas tem uma curiosidade que ali nos bastidores eu ficava vendo nas transmissões. Tinha um jogador no seu time, um nigeriano, né? O Henry. Henry. Como é que era a comunicação com o jogador? Existia essa comunicação? Era tudo no gestual? Como é que era? Não, o Henry já está há sete anos no Brasil. E o Henry, você fala normal. Às vezes eu me pegava fazendo gesticulações. Mas ele entende tudo. Ele entende, você fala normal. Aí eu me peguei fazendo... Tem dois aqui no futebol pernambucano, né? O Henry e o Ierien, do Salgueiro, né? Do Salgueiro, isso, isso. Que é da Nigéria. Aí o Henry, eu me peguei fazendo umas gesticulações. Aí depois eu começo a rir comigo mesmo. Porque ele entende tudo. Professor Charles Muniz, é difícil lançar atleta hoje no futebol pernambucano? Não, eu acho que essa fórmula da A2, ela penalizou alguns atletas que estão acima de 23 anos, mas deu bastante oportunidade aos mais jovens. Quer dizer que existe essa fórmula. E você... É mais difícil você encontrar o bom atleta jovem, mas pôr ele para jogar, se você encontrou, não é. E lá no Jaguar, aconteceu, está acontecendo uma coisa muito boa. É que a nossa direção, o nosso presidente, o Zeca Barreto, o pai dele, Joaquim Barreto, foi diretor de futebol da Federação Pernambucana. Foi diretor de futebol do Náutico, inclusive, quando nós estávamos lá, que nós fomos campeões. Então, existe uma experiência nisso. e aí e aí e aí e aí Obrigado.